Vaziada, o Scout, né, cara? Midlane é campeão mundial em 2022... 2021, perdão, pela EDG, que hoje tá atuando pela LNG, pode ficar de fora do Worlds. O time dele classificou, né? O time dele classificou ali como seed 3 da LPL, inclusive venceu a Weibo ali na disputa pelo seed 3. O Scout é um dos melhores jogadores da liga, pra mim é um dos melhores jogadores do mundo, principalmente quando a gente fala de Midlane, ele hoje é um dos melhores Midlaners do mundo, vem jogando demais ainda o Scout. Ano passado também tava jogando muito, mas não teve uma performance boa no Worlds, mas de qualquer jeito, treta bizarra rolando, e cara, o cara pode ficar simplesmente de fora do Mundial, mesmo ele tendo conseguido a classificação, por causa de um processo do seu clube antigo, o clube em que ele disputou a maior parte da sua carreira, foi campeão da LPL diversas vezes, e também foi campeão do Mundial, a EDG, né? Então aqui ó, tô pegando aqui o tweet, né? O post aqui no Blue Sky, aqui do LPL Insider, o Scout pode não participar do Worlds 2024, de acordo com a mídia coreana, o Scout poderá ficar de fora do Worlds, o processo movido pela EDG, a mídia chinesa no entanto não está feliz com a decisão tomada pela antiga organização, né? Achei aqui também uma print, ó, do Kenzie, beleza? Onde o Kenzie também, o Kenzie foi quem deu essa primeira notícia, né? Que o Scout poderia ficar de fora desse Mundial aqui, né? Voltando um pouquinho a outras atualizações que o LPL Insider deu, a atualização da LNG, no caso o Scout, estamos com a mesma reação de vocês, quando recebemos a notícia nesse momento crítico, estamos trabalhando muito para que tudo esteja resolvido, todos viram a dedicação do Scout até agora, ainda não temos respostas. E aí, deixa eu só ver o outro post, o que o Scout não pode? Tem uma thread aqui, né? Mas vamos lá, eu vou ler a thread que o LPL Insider, mas primeiro só explicar, gente, a EDG está movendo um processo contra o Scout, né? E por causa desse processo, eles conseguiram colocar um bloqueio para que ele não pudesse deixar o país. Então, enquanto esse processo não for resolvido, o Scout não pode sair da China. E o Mundial não é na China. O Mundial está acontecendo, né? O Mundial vai acontecer... Está acontecendo, não. Vai acontecer na Europa. Então, assim, o Scout não poderia sair da China enquanto ele resolvesse toda essa situação, né? Vamos ver a thread aqui, ó. No final de 2021, quando o Scout tinha acabado de ganhar o Worlds com a EDG, o Midlane assinou com a KT e ainda em contrato com a organização chinesa. A EDG, então, pagou a multa para a KT em prol do jogador continuar na LPL com os aumentos de campeão mundial. Espera aí. A EDG, então, pagou a multa para a KT? Agora eu fiquei meio confuso. Por que a EDG ia pagar uma multa para a KT? Tá. O Scout tinha assinado com a KT e aí ele tinha... E aí a EDG veio falar com ele que ele ainda queria ele. A EDG teve que comprar ele de volta da KT, mesmo ele já tendo... Mesmo ele já sendo antes da... Cara, da EDG. Que confusão. Beleza. Aí tá. E aí, na hora de renovar, então, agora com a EDG, com eles tendo pago a multa para a KT, ele pediu um aumento para a EDG. E o time não aceitou a quantia que era pedida e decidiram não renovar. Os boatos que correram era que Lee Ye-chan tem assinado com a LNG aceitando receber menos do que ganhava na Edward Gaming. Então, Lee Ye-chan é o nome do Scout? Devo até confirmar aqui, né? É, é o nome dele, né? Beleza. Então, tipo assim, que depois ele acabou assinando com a LNG por um valor menor ainda. No ano passado, a EDG iniciou um processo contra o Scout. Pelo ocorrido, tanto que entre os dias que estavam competindo pela vaga no World, seu processo estava correndo. A EDG chegou a ganhar em uma das instâncias, mas não aceitou as propostas feitas e abriu um pedido essa semana para proibição de saída do país. Com o Scout sendo estrangeiro, fica ainda mais fácil de impedi-lo sair. Sério? Será que o Estado coreano não conseguiria ajudar ele, embaixada coreana, sei lá? O Scout voltaria para a Coreia do Sul após o final da temporada, mas por conta do processo, permaneceu na China. LNG e o jogador agora aguardam decisão da segunda instância para saber se o jogador conseguirá jogar a fase suíça do Worlds ou não. A LNG não tem midlane reserva, sendo o Shadow, o sexto player e o jungler. Caso o Scout realmente não consiga jogar a fase suíça, o time precisará fazer o empréstimo de um midlane que não se classificou para o Worlds. Kenzie, do site sul-coreano Daily Sports, foi quem noticiou o primeiro. Beleza? Como o Scout pode sair dessa? Aguardar o estado oficial, pagar os débitos que a EDG pedir. Outro ponto a destacar é o contrato de Scout com a LNG termina em novembro. Provavelmente o Scout é quem deve arcar com os custos. Scout também está perto do seu alistamento militar. Portanto, é um risco que a LNG terá de pensar. Cara, ai meu Deus, que drama é esse, rapaziada? Então, mano, e ainda tinha a parada que ele durante a LNG também, ele quase, ele quase fez algo parecido com a LNG, né? Uma coisa meio doida. Eu tinha escutado, né? Deixa eu ver aqui que o Callis também mandou umas coisinhas aqui, né? Ó, 2021, né? Eu não tinha entendido essa questão da multa, beleza? É... Eu... Tinha uma parada que, tipo assim, ele... Tinha uma questão também que o Scout, ele tinha uma situação onde ele não precisaria de pagar uma multa caso ele fosse para um time coreano, porém ele acabou indo para a LNG. Tinha uma situação meio que essa também, que rolava, né? Poderia rolar. Tinha um negócio meio assim também. Cara, mas bem bizarro tudo isso, tá? Bem bizarro. E aí agora a questão é o seguinte, cara. O cara pode simplesmente ficar sem jogar o Mundial. Não deve ser pouca grana isso, tá? A gente pode estar falando de uma grana bem pesada para a EDG estar... Para a EDG estar processando ele. Se fosse uma parada pequena, né? Se fosse uma parada pequena, provavelmente a... Provavelmente a LNG só teria pago e tudo mais para o cara jogar o Mundial, mas aparentemente não é. Olha só. Teve um indício aqui também, que saiu no Reddit, né? Na tradução, do manager da EDG falando um pouco sobre o Scout e o Travel Ban. Ó, ele fala. No dia que a LNG conseguiu a sua vaga para o Mundial, algumas pessoas da LPL me contactaram para me perguntar sobre o Scout. Eu falei para eles que a corte já tinha informado o Scout sobre esse banimento da viagem, o Travel Ban, há muito tempo atrás. Depois que... After the first trial, então depois do primeiro julgamento, né? Ele não retornou para a Coreia depois do primeiro split. Tudo isso porque ele não poderia deixar a China. Então, tipo assim, o manager da EDG falando com o Scout já sabia disso há muito tempo, tá? Antes do segundo split. A LNG contactou a LPL porque a LNG está esperando que a LPL possa mediar isso e resolver a situação, né? Eu perguntei para os representantes da LPL se a LNG já não deveria saber sobre isso há muito tempo, né? E eles falaram que a LNG simplesmente descobriu alguns dias atrás. Então, assim, o que ele está querendo dizer? Mano, o Scout estava com isso já há meses e meses e meses e ele não contou. Ele só contou agora para a LNG, beleza? Mas eles me disseram que a LNG só descobriu isso alguns dias atrás o que é algo desesperador, assim, para a LPL e todo mundo quer uma solução, né? Um dia depois, os nossos advogados me disseram que os representantes do Scout nos contactaram e ameaçaram. Vamos negociar isso de uma maneira... Vamos negociar isso logo ou então pode ter grandes consequências para você nessa guerra de opinião pública. Eles estão dizendo, tipo assim, cara, os fãs chineses querem que o Scout jogue, né? Então, os fãs chineses vão ficar do lado do jogador e vão bater na EDG, né? E é algo que a comunidade chinesa já está. A comunidade chinesa está, assim, desesperada, pensando, puta que pariu, né, mano? Um dos nossos melhores times vai estar agora desfalcado. Eu disse para os nossos advogados para me ligar logo depois e disse, né? Por que eu vou ligar para a pressão da opinião pública? Caramba, o manager da EDG, o cara é chede, né? Isso tudo foi duas semanas atrás, né? Então, todas as notícias chegaram simplesmente ontem, né? E, beleza, no aniversário da EDG. Não é óbvio que eles estão brincando com algo. Então, o cara está falando, tipo assim, que soltaram isso, tipo assim, quando a EDG estava fazendo, tipo assim, cara, aniversário ali de 11 anos, sacou? De organização. Eles soltaram isso para meio que quebrar esse hype ali da EDG, comemorar isso, blá, blá. E, sei lá, tentar colocar a galera contra a EDG. Honestamente, minha opinião sobre toda a situação não fica em contra a LNG ou nem mesmo o Scout. Para mim, simplesmente, é algo de errado com a sua agência, que foi incrivelmente competente. Ah, então, tem um terceiro, tem uma terceira figura nessa situação toda que é a agência, né? Deixa eu me dizer alguma coisa. Um membro dessa agência, de cargo alto na agência, sabia, antes disso, né? Antes, me conhecia antes de eu trabalhar com a EDG. A gente trabalhava, a gente já trabalhou junto na indústria de games, e ambos fomos para esportes. Você sabe quem é o predecessor dessa agência? GRF, que seria a Griffin, então? Ele está falando isso? O cara que estava antes dessa... Os criadores... Ele está falando alguma relação com a Griffin? Não sei. GRF? Seria Griffin, né? Caramba. Eu estou descobrindo algumas coisas. Ah, sim. Caramba. É Griffin. Caramba, é Griffin que teve várias polêmicas, rapaziada. Né? E principalmente polêmicas envolvendo venda de jogadores, tá? Para... Da Coreia para a China. Uma... Uma coisa engraçada... Uma coisa engraçada foi quando a gente começou a discussão sobre o problema do Scout, ele me disse explicitamente, depois do que aconteceu da Griffin, eles entenderam o poder da opinião pública. Então, se a gente... Se a gente não tratar certo, né? Se a gente não tratar... Da maneira correta... Se a gente não tratar da maneira correta a situação do Scout, eles vão tentar usar a opinião pública contra a gente, né? Então, tipo assim, o cara está falando que o maluco simplesmente está querendo usar, né? A opinião pública e tudo mais para eles conseguirem... Para eles não terem que pagar tudo que eles deveriam pagar, né? Então, vamos simplesmente deixar a justiça resolver isso. Vamos ver como que isso vai na corte, na justiça, como que isso vai estar rolando. As coisas já estão nesse ponto. Não tem muito mais que discutir. Eles têm as suas demandas. A gente tem as nossas. Né? É isso. Cara, o cara da EDG está... Tipo assim, mano, ele está... É isso aí, rapaziada. O cara me deu um golpe, né? O Scout simplesmente me deu um golpe. A gente perdeu uma grana por isso. A agência dele estava ali no meio disso. Alguém vai ter que pagar, né? Os caras têm que pagar isso certinho. Senão, ele vai ficar sem poder jogar o Mundial. E é isso, tá ligado? É isso. Mais um drama aí da LPL. Deixa o like aqui, comenta aí. Já já vai começar o nosso conteúdo pré-words, tá bom? Top 5 de cada role, tier list do Mundial. Já já vai começar tudo isso. Então, deixa o like aí. Ativa o sininho para você não perder. E eu estou indo para Berlim dia 23 também. Vou chegar lá para poder fazer a cobertura. Me siga no Instagram também, que vai ter muita coisa saindo lá. Siga o MySports também. Nosso canal é agora do WhatsApp e Telegram, onde a gente manda as notícias diariamente. Um grande abraço. Valeu. Falou! Tchau. 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 Tchau.